Olá meus amigos bem-vindos a mais um vídeo do canal viajando geral nós acabamos de chegar em ganha a nova meu nome é Mauro duas noites maravilhosas em Monsanto lugar mágico 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 vai visitar chegamos aqui tá vamos a roupa compras em supermercado calibramos os pneus e nós fizemos o serviço bom tem um intermachê aqui perto então tem a área de serviço olá Olá meus amigos bem-vindos a mais um vídeo do canal viajando geral meu nome é Mauro eu sou a Marta aqui tá meando ali a Vanilla e tem também a Xandra nossas duas gatinhas nós acabamos de chegar de Monsanto lugar lindo mágico maravilhoso a gente veio para cá porque o tempo começou a mudar e não ia dar para aproveitar mais aquele lugar maravilhoso nos próximos dias paramos no intermachê fizemos o serviço umas comprinhas calibramos os pneus lavamos roupa isso e agora vamos passear aqui na sua cidade vem com a gente nesse vídeo Monsanto lugar lindo Monsanto lugar lindo É, daquelas unhasinhas que passa um e olhe lá. Nossa, uma graça aqui, em Proença, a velha. Uma gracinha de cidade. Com certeza. É outro lugar que poderia se explorar, mas... Nossa. Calma, Mauro. Calma, gato. Eu saio da frente do cara e tomei muito. Pronto, saio da cidade. Bom, como vocês sabem, a gente mora nesse motorhome, nessa autocaravana. É, e agora nós estamos aqui ainda em A Nova. A ideia era passar mais tempo nessas aldeias históricas que tem aqui na região, mas a maré não tá muito pra turismo. Então, a gente vai continuar vivendo e tentando fazer turismo da forma que dá. Aqui é um terminal de ônibus. Acho que é isso, um terminal de ônibus. Não conhecemos nada aqui ainda. A gente tá fazendo reconhecimento. Vamos tentar pernoitar aqui, se for seguro, se for tranquilo. Acho que é. Todo mundo diz que sim. Então, nós estamos numa região residencial. Vamos lá. Bom, a gente acabou de ver uma cena aqui rara, mas que eu até que gostei no final. Tinha uns quatro garotos. Garotos. Moleques. Chutando um bebedouro ali na praça. Tem uma praça. São jovens. São garotos. É. E a gente tava aqui pegando o telefone pra ligar pra GNR. Atitude certa. Mas, de repente, chegou aquele carro branco ali, meio que a paisana, e saiu quatro da GNR lá de dentro. E saíram pegar, os caras tão lá. Olha lá. E agora? E é por isso que aqui não tem esse tipo de coisa. Vandalismo. Vandalismo puro e gratuito. Chutando à toa. E assim, adorei, porque esses caras vão pagar, seja lá de que forma, não sei como é que é, que funciona a lei aqui, mas a polícia veio na hora. Nossa, foi demais. Emocionante. E eles tão ali há alguns minutos. A gente começou a ver e eles tão chutando, lá chutando. Agora tão tentando se justificar porque que tão chutando. Mas a GNR veio na hora certa. Funciona. E pegou os caras. Parabéns, GNR. Parabéns. Legal, é. Legal. Gente, olha que delícia essa rua. tem romã, tem laranja, tem mexerica e a maioria das casas aqui tem árvores frutíferas. Legal, né? Olha que bacana. Olha essa árvore, que linda as cores de outono encantadoras. Tenho certeza que você, como um homem prevenido, trouxe guarda-chuva, não trouxe? Como um homem prevenido. Você não trouxe guarda-chuva. De novo. Eu trouxe, tá na mochila. De novo. Eu pus na mochila. Ele não trouxe nem a mochila dessa vez. E adivinha? Lá vai a gente tomar chuva de novo. Eu não, vai você. Bom, a gente vai se molhar, mas pelo menos tem um arco-íris ali. Dá pra ver? Bom, são oito horas da noite. A gente vai acessar a internet. Tá ventando pra caramba. Tá ventando. Esfriou. Esfriou muito. Aqui é tranquilo. A gente vai caminhar um pouquinho e vamos dormir. E passar a noite aqui. O que a gente deixou aqui, já mostrou pra vocês. É muito legal. Bom dia. Bom, nós estamos aqui em Idrânia, a Nova. Tá chovendo bastante. Ventando bastante. A noite ventou muito. Choveu também, mas mais vento. E... Bom, nós vamos ficar por aqui até o tempo melhorar um pouco, né? Pra não ficar seguindo viagem inutilmente, sem poder visitar nada, sem poder conhecer nada. Já tomamos café. E a Nova tem área de serviço, tem posto de gasolina, tem mercado. Então a gente vai ficar por aqui. Enquanto isso, trabalhar um pouco e arrumar a casa. Bom, apesar de estar 13 graus, tá frio aqui, né? Então nós ligamos o termostato. O termostato não, né? É o aquecedor, a gás. Tá... Aquela chuvinha vai, vem, não vem, venta bastante. Lá fora tá gelado. Minha mão tá gelada. A gente saiu... Ó, o aquecedor vai esquentar a carrinha, deixar ela totalmente aconchegante. E estamos esquentando a água também pra tomar um banho bem quentinho. É isso aí. O mar tá até no escuro. Ah, essa aqui saiu da cama procurando sol. Acho que ela acha que a gente tá, sei lá, no Caribe. Foi atrás do sol. Sem chance. Hoje o sol não vai dar o mar da graça. Tá chovendo. Dia a dia, alto, caravana com chuva. E vai rolar um macarrãozinho, um vinhozinho, aquela coisa de sempre. Dormiu bem, amor? Dormi. Não, ventou bastante essa noite. A gente tava conversando sobre isso. Ventou muito. Ventou muito. Aí a carrinha fazia assim, tipo, saía do chão, sabe? Não saía, balançava, né? É, pra mim ela saía. Eu já imaginava ela voando. Mas aqui não tem nenhuma árvore do lado. E assim, ligou o Sprinter também que eu ouvi e o de bicicleta ficava balançando. Suporte de bicicleta. Suporte de bicicleta. Aí foi uma noite meio esquisita. Primeira noite aqui. Primeira noite sempre a gente... A Vandina tá com frio. Quer cola. Primeira noite sempre a gente fica mais apreensivo. Mais apreensivo, né? Mas é super tranquilo e tudo. É, super tranquilo. É do lado da GNR. A GNR é aqui do lado. É. Só não foi uma noite muito boa também. Senti um pouquinho de dor de cabeça, mas passou. Hoje tá ótimo. Tá tudo ótimo. Ah, então... Falando em insetos legais, olha só o tamanho desse grilo. Acho que esse não é um grilo. Acho que isso é um gafanhoto. Ah, vocês achavam que... Olha o tamanho. Nossa, deixa ele aí. É muito grande. Se ele der um pulo... Eu vou te falar... Se ele der uma beliscada com as garras... E ele tá fingindo que ninguém tá vendo ele. Bom, nossa segunda noite aqui... A Marta já tá dormindo. Já tô meia-noite e... Chove, chove, chove. Hoje foi o dia inteiro de chuva. Sem passeio. Só... Deu pra sair um pouquinho. Mas choveu o dia inteiro. O vento melhorou agora, mas ainda tá chovendo. Aqueles chuvisquinhos, sabe? Agora, olha as meninas. Olha a neninha. Onde ela tá? Escondida ali, não dá nem pra ver. Toda cobertinha. Meu marido. Desenhando. E olha tudo aqui. A Xixé, gente. A Xixé... Deu pra ver nada. Fica a dica que aqui em Itália... A Vila de Danha Nova. A Vila de Danha Nova. Tem internet. Da prefeitura bem em frente aqui. É, olha. É bem linda essa cidade, viu? Bem linda mesmo. Mas... Olha a chuva. Então... Tô fazendo um panorâmico pra vocês de carro. Mas já sabendo que é só pra ter uma ideia de como a cidade é. Não dá pra ver muita coisa. Nós estamos indo pro castelo. Mas, meu... Não para de chover. Não para. Então... Turismo... Tá difícil. É lindo aqui essa parte da cidade. Virar à direita. Depois, virar à esquerda. Eu vou tentar parar por aqui. Isso. Bom, chegamos ao centrinho. É... O acesso com caravana aqui não foi fácil. Acho que tinha que ter vindo andando. Mas, como tava chovendo, a gente resolveu vir de carro. E é lindo, como toda cidade antiga. E danha nova tem dois mil e cem habitantes. É uma vila. Vamos lá no castelo. Sobe essa escada. E mais essa escada aqui. Olha, é muito bonita a vista. Mas, aqui em cima, o que nós encontramos foi isso aqui. É... M주医e. MVH Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O City Turus vai ser de vidinha, de carro, panorâmico, tá ótimo, não tá? Muito fofa a cidade, muito fofa mesmo. Bom, vou agradecer ao Intermachê, a todos que tem área de serviço, porque realmente são facilitadores para a vida de quem tem caravana, quem tem caravana ajuda muito, né? Eu achei legal aqui que tá limpo, pode ser, não é? Ó, exatamente a tradução do que é um negócio de desfezação limpa. Com a privada, é verdade. Muito legal. Bem feitinho o serviço e valeu Intermachê, por mais essa área de serviço. E a vidinha pronta para pegar a estrada. Depois de duas noites tranquilas, mas com muita, muita chuva, estamos indo para Castelo Branco. Bom, estamos saindo aqui de Ideia Nova, indo para Castelo Branco. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, mostrando a nossa rotina aqui do dia a dia, de viver, de morar num motorhomem, num motocaravana, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Muito obrigado.